Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sei que vocês ultimamente têm pedido muito para regressar às terças secretas e trazer tópicos um bocadinho mais íntimos aqui ao canal e portanto eu hoje decidi pegar nas vossas sugestões e venho-vos falar um bocadinho sobre autoestima e confiança. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. Para começarmos esta conversa eu decidi pegar numa coisa que eu achei muito curiosa no meu vídeo de 25 coisas que aprendi em 25 anos que foi o facto de eu ter tocado que ao longo dos anos conforme nós vamos ficando mais velhos que as inseguranças cada vez surgem mais e que nós nos sentimos mais inseguros connosco. E eu sei que algumas pessoas acharam estranho esse facto aliás, foi assim, aquele facto que teve mais conversa na zona de comentários e foi muito curioso eu sentir que as pessoas não têm muita consciência disso e eu vou explicar porque é que eu sinto que isto acontece. Confiança não se reflete só na questão do físico e eu penso que muitas das vezes as pessoas ligam a confiança ao nós nos sentimos bem com o nosso exterior. E por isso mesmo é que eu sinto que conforme nós vamos ficando mais velhos nós vamos tendo mais responsabilidades nós vamos tendo cada vez mais noção do que é esperado de nós pela sociedade e isso torna-nos pessoas cada vez mais inseguras. Será que vamos conseguir ter trabalho? Será que vamos conseguir pagar uma casa? Será que vou ter uma boa profissão? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir ter filhos? E são tudo coisas esperadas e que estão um bocadinho assimiladas em tudo aquilo que nós fazemos e que é pressuposto pela sociedade que vai acontecer. Pegando um bocadinho na questão do YouTube que eu tinha, por exemplo, eu tinha muito medo de largar o meu trabalho das 9 às 6 não só por questões monetárias porque achava que não era capaz mas também porque na sociedade era visto que o YouTube ou criar conteúdos para a internet não era um trabalho e isso mexia muito comigo porque eu sempre liguei muito à opinião dos outros e acreditem que para vocês serem confiantes e para vocês sentirem uma autoestima e gostarem mesmo de vocês genuinamente vocês têm que, desculpem a expressão, cagar no que os outros dizem. É um bocadinho fazer o retrocesso e foi por isso que eu comecei esta conversa pegando nesse tópico em específico da questão do crescimento estar ligado às inseguranças porque se vocês retrocederem na vossa infância vocês provavelmente não tinham nem metade das inseguranças que têm hoje em dia porque vocês não tinham consciência que elas existiam de vocês sentirem que aqui tem mais gordurinha se não têm mais peito, se têm menos peito se têm mais rabo, se têm menos rabo se vão conseguir trabalho, se vão ter boas notas, se não vão ter na altura, quando vocês são crianças e estão no infantário as vossas preocupações é escovar o cabelo da boneca ou então brincar com os carrinhos portanto, existe uma envolvência completamente diferente na vossa vida e a vossa própria consciência é completamente diferente porque quanto mais nós ganhamos consciência de onde vivemos e como é que nós nos temos de comportar numa sociedade mais pressão nós sentimos e hoje em dia eu sinto que é das coisas mais difíceis de combater porque hoje há tanta competição há tanta vontade das pessoas quererem provar aos outros que são capazes ou que são melhores e acabam por não se centrar naquilo que é realmente importante que é vocês agradarem-se a vocês próprios eu sei que é difícil e vocês provavelmente estão a dizer Inês, mas isso é fácil falar mas fazer é muito complicado é verdade, não é fácil dar aquele primeiro passo e fugir daquela zona de conforto e daquilo que os outros nos dizem mas a partir do momento que vocês dão um primeiro passo vocês vão querer começar a dar dois, três, quatro, cinco porque vocês compreendem que os passos mesmo com as vossas inseguranças aquilo que vos toca no coração e aquilo que vos diz que por algum lado vocês têm um feeling que vai correr bem e que devem seguir por esse caminho vocês vão ver que ao fazerem esse bold move cagarem literalmente no que os outros possam dizer que vos vai dar felicidade e eu acredito piamente que toda a gente no mundo quer ser feliz eu sou uma pessoa naturalmente doce e não tenho medo de nenhum dizer isto porque eu tenho confiança naquilo que estou a dizer eu sou uma pessoa naturalmente doce eu sou uma pessoa que mudou facilmente com qualquer pessoa a partir do momento que a pessoa também se mostra predisposta a isso e eu sinto um carinho muito especial por todas as pessoas que passam na minha vida façam-me mal ou façam-me bem eu não sou uma pessoa que consiga odiar alguém e acreditem já algumas vezes tentei mas não consigo mesmo e isso é uma coisa que por vezes para as outras pessoas pode parecer um bocadinho doce demais para o gosto delas acharem que é falso que é uma coisa que não é genuína ou pessoas gostarem muito de mim e sempre me aconteceu muito isto tanto na escola como no meu ambiente de trabalho enfim existem várias opiniões eu sempre tive muita dificuldade em lidar com o facto das pessoas não gostarem de mim pela minha tessura porque associam isso a eu estar a ser hipócrita a ser falsa a tentar aproveitar-me de alguém quando na verdade não é isso que acontece e eu posso vos confessar aqui em câmera que eu deixei ou comecei a ter medo de abordar certas determinadas pessoas porque as pessoas achassem exatamente isso que a minha tessura não era genuína que aquilo que eu desejava de bom às outras pessoas não era genuíno e que portanto eu não deveria fazer e foi uma altura que eu me afastei de muita gente aqui no YouTube exatamente por isso porque sentia-me num ambiente tóxico parecia que aquilo que eu era não era suficiente para os outros ou que as pessoas viam uma maldade que não existe e a partir do momento que eu comecei literalmente mais uma vez e desculpe esta expressão a cagar naquilo que os outros diziam e a cagar na perspetiva de epá, alguém pode achar isto de mim epá, não vou fazer isto porque isto as pessoas podem achar que eu estou a tentar epá, não esqueçam isso não deixem de ser aquilo que vocês são não deixem de fazer as coisas que realmente vos dão prazer e que vocês realmente sentem porque alguém vai prever que vocês estão a fazer aquilo por mau lado isto também se aplica ao exterior atenção eu sei que estou a falar mais das coisas interiores mas isto tudo se aplica ao exterior porquê? porque se vocês não forem confiantes internamente se vocês não souberem o vosso valor se vocês não sabem delinear para vocês aquilo que realmente é importante e aquilo que vos dá a drive que vos dá a motivação para vocês chegarem aos vossos objetivos vocês se sentirem confiantes com certos e terminados passos vocês nunca serão felizes com o vosso exterior e isto pode parecer mega clichê mas a verdade é que é aquilo que o RuPaul Drag Race diz é vocês terem respeito e tolerarem os vossos erros tolerarem as vossas inseguranças tolerarem o facto de vocês não serem perfeitos tudo passa na verdade se vocês pensarem bem naquilo que eu disse anteriormente passa por vocês fazerem um retrocesso tentem regressar à vossa infância tentem retirar todas as inseguranças que vocês têm do momento e tentem passar àquela pessoa de 5 anos àquele menino de 5 anos àquela menina de 5 anos que vocês eram há anos atrás tentem passar isso vocês provavelmente não conseguiriam dizer na cara da vossa criança do vosso eu criança aquilo que vocês hoje em dia dizem para vocês não acham que é totalmente injusto vocês não gostarem de vocês vocês sentirem que olham-se ao espelho e não têm orgulho daquilo que são acham que isso é justo para vocês mesmos a sério vocês acham que é justo vocês não poderem dar um ilugio a vocês próprios vocês sentirem-se intimidados em fazer certas e terminadas coisas porque os outros vos dizem que é mais correto ou menos correto se vocês pensarem bem parte tudo um bocadinho da opinião dos outros e não daquilo que vocês realmente querem na vossa vida uma insegurança por exemplo que eu também tenho é a questão dos meus lábios e eu já falei abertamente sobre isso até no canal da Helena quando a Helena me entrevistou e é uma coisa que até hoje eu tenho curiosidade em experimentar eu não vos vou mentir e se me apetecer experimentar eu experimento porque eu sei perfeitamente que não é isso que vai mudar aquilo que eu sou eu maquilho-me não porque estou à espera da aprovação de alguém eu maquilho-me porque eu gosto posto isto aquilo que eu quero vos dizer e que eu quero mesmo que vocês interiorizem é que confiança é uma coisa que se trabalha que é uma coisa que tanto podemos ter um dia mais como podemos ter um dia menos mas que se lutarmos para cada dia nos agradarmos mais a nós e termos um índice de felicidade cada vez maior e nos importarmos realmente com isso é isso que vai definir a vossa confiança outra coisa que eu queria falar muito rapidamente não me queria mesmo alongar relativamente a este assunto e depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais aprofundado é a questão da competitividade feminina eu sinto muito que nós mulheres principalmente temos um papel na sociedade em que nós estamos propícias a ter muito mais estresse muito mais pressão sobre aquilo que nós somos ou sobre a forma como nos projetamos ao mundo porque não só temos ainda uma sociedade muito machista e isto é totalmente verdade porque a partir do momento nós vivemos numa sociedade em que o homem ainda é mais remunerado do que a mulher simplesmente por uma questão de sexo e acho que nós mulheres sim sofremos muito mais porque existe muito mais competitividade não só entre as outras pessoas que estão de fora mas também entre nós mulheres isso é uma coisa que tem que ser travada nós mulheres temos o papel de fazer isso porque é muito mais propício uma mulher ir julgar outra do que um homem julgar uma mulher por exemplo e isto é uma realidade quantas vezes vocês já não estiveram na escola e estava um grupinho de amigas a julgar uma porque era feia porque era gorda porque era magrinha porque era enfim enumerem vocês nos comentários quantas vezes isso é um papel que nós temos que ter com nós próprias nós mulheres nós temos que ser mais chegadas temos que nos ver como irmãs e não como concorrentes isso é extremamente importante e acreditem não há nada que prove mais o vosso valor do que vocês terem a certeza do vosso valor e é por isso e vou também já falar de mais uma coisa que me vieram perguntar e que eu achei curioso é a questão de passatempos com cursos agora a questão dos blogos do ano por exemplo houve muita gente que me disse Inês porque é que estás a ser tão politicamente correta na questão de porque é que não diz às pessoas para votar em ti porque eu na verdade tenho confiança no meu trabalho e eu sei o trabalho que tenho eu sei o trabalho que produzo e eu sei que tenho qualidade naquilo que faço agora eu não sinto que seja eu que tenha que definir isso ou que vocês tenham que sentir que eu tenho que vos incutir isso eu quero que vocês sintam que estão a votar porque realmente acreditam no meu trabalho e que realmente acreditam que eu sou merecedora disso porque lá está para mim eu enquanto Inês Rochinha para mim não é isso que me define o que me define é o meu trabalho é aquilo que eu mostro diariamente a vocês para mim aquilo que me deixa realmente feliz é o vosso feedback neste vídeo por exemplo a comentarem a deixarem mensagens lindas que eu recebo diariamente isso sim para mim são coisas que me dão muita felicidade mas para mim um concurso não é aquilo que vai definir aquilo que eu sou ou o meu trabalho espero mais uma vez que este vídeo tenha sido mesmo útil nem que seja para vocês refletirem como eu já tinha mencionado deixem na zona de comentários abaixo as vossas opiniões palavras que também possam incentivar ou ajudar outras pessoas as vossas histórias que é uma coisa que eu adoro ler eu sei que muitas das vezes é uma lacuna minha eu sinto mesmo que é que eu muitas das vezes eu leio os comentários todos mas nem sempre respondo isso é uma coisa que eu também estou a tentar melhorar nos meus vídeos no vídeo passado como foi um sorteio e havia mesmo muitos comentários de participações eu não tive esse cuidado de estar a ler um por um mas é uma coisa que eu faço sempre e vou tentar melhorar esta minha parte de realmente começar a responder mais aos comentários e também de certa forma dar-vos algum feedback do vosso apoio que vocês me dão não é verdade porque é uma coisa que realmente me deixa muito feliz e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado pessoal que compartilhem este vídeo com alguém que vocês sintam que precisa destas palavras e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau